Olá, crianças! Tudo bem? Tudo bem, famílias? Hoje eu estou gravando aqui da escola, para vocês matarem um pouco da saudade. Então, eu trouxe uma experiência. É uma experiência mágica e o resultado vocês vão mandar para mim. Então, hoje a gente não vai ter, não vou mostrar o final. O que que eu vou usar? Três copos transparente. Nesses três copos, eu vou colocar nos dois dedinhos de água. Vou usar guache. E eu peguei o guache amarelo e o azul. Eu peguei de propósito essas duas cores. Seria interessante que vocês pegassem essas duas cores também. Então, eu vou colocar guache nesse e nesse. Do meio, não. Vamos colocar duas colheres da tinta. E ver se fica bem azul. Ficou. Ficou. Ficou bem azul. Tá vendo? E... Aí eu tampo. Duas colheres. Aí eu pego outra limpinha da amarela. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. E eu vou mexer bem. E eu não vou colocar nada, só água, nesse copo do meio. Pronto. Fica bem mexido. Aí, eu pego dois guardanapos de papel. Ó. E eu vou dobrar ao meio. De novo. De novo. Depois eu dobro aqui. Assim. Aí, o que que eu vou fazer agora? Deixa eu tirar essa colher daqui. Aqui ficou bem amarelinho. Pronto. Agora, deixa eu fazer isso aqui, ó. Uma ponta eu coloco no copo que está com a tinta azul e a outra ponta no copo que só tem a água. No outro eu coloco a tinta amarela e no outro que não tem nada. vocês estão vendo o que está acontecendo? Olha aqui, ó. Está subindo. Eu vou deixar isso para a semana que vem e vocês vão mandar para mim essa experiência dizendo o que que aconteceu. hoje eu não vou mostrar o resultado. Vocês vão fazer essa experiência em casa e vão falar para mim o que que vocês observaram. Tá bom? Tchau, crianças. Até semana que vem. Me mostrem essa experiência, viu?